E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Nós fizemos uma enquete dentro do nosso Instagram e surgiram algumas dúvidas, alguns vídeos agora serão balizados nessas dúvidas que surgiram. E uma pessoa perguntou informações atualizadas do Mercado Livre. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de tudo que mudou de um ano para cá para ver se você está ligado em tudo isso. Fica comigo. Só que antes da gente começar a falar desse monte de mudança que vou falar aqui para você que aconteceu no último ano, eu vou dar alguns segundos para você se inscrever no canal. Está aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos lá. E agora sim, vamos à primeira mudança muito importante que é a reputação. Vamos lá. Quando a gente fala de Mercado Livre, a gente tem que estar sempre preparado para mudanças. Algumas mudanças são positivas, outras negativas, outras temos que nos adequar. E isso é a grande verdade. A gente sempre tem que evoluir, sempre tem que estar mudando. Afinal, a gente está dentro da casa deles e é um canal que traz venda para o nosso negócio. Certo? Eu separei alguns pontos que foram os principais pontos, no meu ver, do último ano. Há pouco tempo agora, a gente passou por mais uma mudança nos percentuais da reputação. Eu acredito que esse seja o ponto mais importante, porque a reputação hoje é de extremo valor para as suas vendas. Quando você perde a reputação, quando o seu termômetro coloridinho começa a cair, você perde vendas. Então tem que ficar muito ligado nisso e criar processos para não cair dentro de uma regra e ser prejudicado. Então quando a gente fala de atraso, antes era 20% de atraso, você tinha que mandar... Não é um atraso, né? Você tinha que postar no máximo 20% das suas encomendas superior a 24 horas da aprovação daquela compra. Certo? Agora caiu para 15%. Então quando você cai para 15%, quando você atinge aí 15,1% de postagem, você já cai do termômetro para o amarelo. E agora o 20%, aí você fica indo no amarelo até 20%. E acima de 20%, aí você já cai para o laranja, para o vermelho. E aí começa a ficar mais difícil, né? Então temos que cuidar muito para enviar as nossas encomendas. No máximo, tá? No máximo 15% das suas vendas poderão ser enviadas acima de 24 horas. Certo? Ações para fazer com isso. Cuidar os itens que você está vendendo. Modificar o seu processo de compra. Se for o caso, tirar itens de venda que puxem para cima esse percentual. Porque eu te falo que eu já tive uma conta que perdeu isso em uma outra época e a gente caiu de mais de 100 pedidos por dia para 6 pedidos por dia. Então não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Outra mudança da reputação que aconteceu foi a taxa de reclamação. Eu ia falar cancelamento, mas cancelamento vem depois. A taxa de reclamação, antes a gente podia ter até 5% das vendas com reclamação. Agora caiu para 3% das vendas apenas com reclamação. Lógico, ali, as vendas que não são culpa minha, reclamações que não são culpa minhas, contam, não. Então reclamações que a gente não errou, não contam. O que acontece é o movimento dos compradores de colocarem alguma coisa que não é verdade. Com medo de não ter direito a uma troca, com medo de não ter direito a um cancelamento, a um estorno. Quando isso acontece, tá? Você entra no chat e pede para aquela reclamação ser desconsiderada. A gente tem tido sucesso em alguns casos, quando realmente a culpa não é nossa e fica provado nas reclamações. Um ponto que eu falo, muito bom para agir com isso, é o que a gente já faz faz tempo, que é tratar as nossas reclamações por fora do mercado livre. Então eu mando um monte de informação de contato para esse cliente, desde mensagem até WhatsApp e muito mais, para que ele não entre em contato com uma reclamação no mercado livre. E eu resolvo aquilo ali, entendeu? Tento minimizar a ida para o mercado livre, porque ali às vezes a pessoa vai colocar uma opção indevida e dependendo da quantidade de opções indevidas, você pode cair e acabar perdendo essa reputação. Continua a mesma questão das mediações, 1% de mediações quando o mercado livre tem que intervir numa reclamação. Mais um ponto que é muito importante, você puxar essas reclamações para fora e sempre agir na causa, tá? A gente age no problema da reclamação, apaga o incêndio, faz o que tem que fazer, resolve, só que a gente tem que entender por que essas reclamações estão acontecendo para que elas não voltem a acontecer, porque uma hora a bomba explode, tá? Uma outra taxa que continua valendo na reputação, 5% de cancelamento, certo? Aí também cancelamentos que não forem nossa culpa, não devem ser contados, mas temos que ficar em cima porque nem todos os compradores colocam o que é verdade ali naquele momento, tá? Uma outra alteração que teve bem forte aí, se a gente puxar do ano passado para cá, é o número de categorias que estão perdendo o mercado envios, tá? O mercado livre infelizmente ainda continua nessa luta com o frete, então categorias de produtos que acabam sendo um pouquinho maior, às vezes nem são, mas a média de envio que ele tem histórica no sistema, passa de 70 centímetros, tem perdido o mercado envios, certo? Em paralelo a isso, eles já começaram a testar o mercado envio flex, o envio flex você vai poder fazer a sua entrega, colocar a sua encomenda no carro e fazer a sua entrega, colocando ali, escaneando, tá? Então isso vai ser bem legal, principalmente para quem já tem entregadores próprios na cidade, você vai poder colocar a taxa de frete que você quiser para poder fazer essa entrega, então isso vai dar uma minimizada, ao mesmo tempo o mercado coletas aceita até 90 centímetros, tem os seus outros problemas, como eu já falei até num vídeo aqui sobre o mercado coletas, mas está aceitando as encomendas maiores, tem sido também uma alternativa dos sellers quando a gente fala de envio. Eu espero e acredito que isso vá ser resolvido, né? Porque enquanto tem esse problema lá no mercado livre, outros canais de marketplace têm estimulado muito o frete, de forma agressiva para poder ganhar mercado. Então eles vão acabar mexendo nisso e vão acabar trazendo uma outra solução. Uma novidade que saiu há pouco tempo, né? É que eles tinham parado de estimular totalmente o frete grátis, certo? Para as regiões, o frete estava extremamente caro para algumas regiões do Norte e Nordeste, estavam mantendo só uma lista bem pequena. Provavelmente essa lista de cidades que contemplam o frete, vão continuar sendo assistidos pelo frete grátis, dependendo agora do peso, né? Da medida do produto, algumas coisas assim como eles já falaram. Só que eles anunciaram que eles vão dar descontos também em valores de frete para essas regiões. Então traz uma competitividade no frete. Lógico, eles não vão ampliar. Eu não acredito que lá na Piraporinha do não sei aonde que fica longe, eles não vão dar o frete grátis. Mas nas cidades que já estavam sendo atendidas, que estavam sem desconto, sem nenhum subsídio, vão ser subsidiadas. Isso é um bom sinal para nós dentro desse cenário aí do próprio mercado livre, dessa briga de frete, essa guerra de frete que a gente tem. E para não esquecer, eu fiz a lista, vamos dar uma conferida aqui. Duas coisas importantes. A primeira é que eles estão mudando um pouquinho as taxas de cancelamento, certo? Então antes trocas, devoluções, acabavam ficando mais para eles pagarem, e eles já anunciaram que vão olhar cada vez mais para isso. Então os motivos que realmente forem culpa, tiver um pouquinho de culpa nossa ou transparecer, nós vamos ser cobrados. Então tem que ficar muito ligado nessas cobranças de reverso, porque tem hora que os valores de reverso vão lá em cima. Mais uma vez, eu hoje prefiro fazer os meus reversos, não deixar o cliente chegar lá, fazer todas as trocas, documentar essas trocas se for necessário, e fazer todo o processo interno, tá certo? Para evitar problemas nesse sentido. Então é mais uma mudança que a gente tem que ficar ligado. E o carrinho de compras, que hora vai, hora não vai, tá? Continua um pouquinho igual estava, tem produtos que entram no carrinho, tem produtos que não, depende um pouquinho do valor a ser inserido, eles ainda estão aprendendo a lidar com múltiplas origens, múltiplos fretes, e isso eu acredito que vai evoluir, mas por enquanto não tenho apoiado o meu negócio em cima de carrinho, a gente tem continuado fazendo os kits, as formatações de produtos que continuam vendendo muito bem, tá certo? Então no meu ver, do último ano para cá, isso foi o que realmente mudou. A gente teve mudanças em frete, teve mudança dentro do coleta, eu já fiz um vídeo do coleta, o Fulfilme te retirou um pouco do subsídio também, então antes você tinha um subsídio no frete maior, agora todo mundo está igualado em 50% no subsídio do frete grátis, desde que você esteja no verdinho. Trouxe mais competitividade também para o pessoal que não era atendido por essas regiões, tá certo? Então é isso, fica ligado, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para cima, não dorme no ponto porque a gente normalmente deixa para cuidar das medidas depois que já aconteceram, e eles vão dando os avisos muitas vezes e a gente ignora esses avisos. Vamos para cima, um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!